Olá, tudo bem? Menores caramente, um filme estreou em 2007, é um filme thriller, mistério, paranoia. Eu acho esse um filme muito legal, de thriller e suspense, estrelado pelo Shia Lambelfi e Sarah Homer. Esse é um filme estadunidense de 2007, ele é do gênero drama e suspense thriller, é inspirado no filme de Hitchcock, Alfa de Hitchcock, A Janela e Discreta. Esse filme é dirigido pelo DJ Caruso, que conta a história de Kyler, um garoto que descobre que seu vizinho possa ser um assassino em série. Paranoia é um filme distribuído pela Paramount Pichuris, foi lançado nos Estados Unidos dia 13 de abril de 2007. Achei esse um filme muito legal, assisti a primeira vez na TV aberta, acho que foi na TV Record, achei um filme muito legal. Esse filme foi lançado em Portugal dia 2 de agosto de 2007, nos Estados Unidos ele foi lançado dia 13 de abril de 2007 e no Brasil dia 31 de agosto de 2007. Esse filme fala inglês, espanhol e japonês. O idioma do filme é inglês, espanhol e japonês. Esse filme tem crítica positiva de 87% no site Rotamatois, no site de crítica 87% de crítica. Esse filme custou 20 milhões e o filme arrecadou no cinema 117 milhões. Outra sinopse. Desde a morte de seu pai, o jovem Kaya anda bem triste e solitário. Ao ser colocado em prisão domiciliar, ele passa uma boa parte do tempo observando o comportamento estranho do seu vizinho e começa a desconfiar que um deles seja um assassino em série. No entanto, ele se pergunta se está sendo, ou está certo, ou se sua imaginação imperativa está tomando conta dele. Para nós, é um filme estelado pelo Shia Beloff, Shia Lambeoff e Sarah Homer. Foi um filme muito legal de thriller suspense de 2007. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal para ter mais notícias de filme serra. Até a próxima e tchau!